Ministro da Cultura entregou os prémios da Estoril Azaferino Coelho, João Tordo e Catarina Gomes. Numa cerimónia solene, o auditório do Casino Estoril acolheu a entrega do prémio Vasco Graça Moura, Cidadania Cultural, Azaferino Coelho. E dos prémios literários Fernando Namora e Agostina Bessa Luís, instituídos pela Estoril Sol. E referentes a 2021, respectivamente, a João Tordo e Catarina Gomes. O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, presidiu a este evento, referindo-o. Quero deixar uma saudação muito especial ao Grupo Estoril Sol pelo seu compromisso com a cultura. Com o livro e com a literatura em particular, e fazê-lo em torno de três figuras singulares. Não apenas da nossa literatura, mas da nossa cultura e cidadania. O Ministro da Cultura congratulou-se pelos prémios instituídos pela Estoril Sol. Sublinhando, os prémios são sempre uma forma de preservar o legado de quem dá o nome ao prémio e uma sociedade não sobrevive sem as suas referências culturais. É um compromisso que deve ser assumido por todos, naturalmente pelas instituições públicas e pelo Ministério da Cultura. Mas diria, também, pela sociedade civil e entidades privadas. É uma complementaridade virtuosa. Com um discurso que contextualizou as obras vencedoras, Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Júri, recordou que Felicidade de João Tordo é um romance de formação emocional e afetivo de um homem constituído em narrador. Embora sem nome que o identifique ao longo do livro, o dramatismo de solidão do narrador e protagonista de romance assume grande intensidade e poder de envolvência no leitor. João Tordo é um romancista a atravessar um momento especial de maturidade que exprime a compreensão da complexidade do género humano bem evidente na obra agora permeada. Em relação a Terrinhas, de Catarina Gomes, vencedor do Prémio Revelação Agostina Bessa Luís, referiu-a um romance a partir do ponto de vista de uma mulher tipicamente cidadina, colocando-a em confronto o mundo rural e o mundo urbano. A memória dos pais, que quase religiosamente vão à terra para trazer batatas, que invadem a cozinha e o imaginário da narradora, com uma visão irónica e, por vezes, mesmo hilariante, que avalia a infância e enfrenta as dores e dramas da idade adulta. Já sobre o Prémio Vasco Graça Moura, o presidente do júri disse que Ziferino Coelho foi distinguido pela ação desenvolvida ao longo de mais de 50 anos como editor e ativo promotor da literatura e da cultura da língua portuguesa no mundo. Após o momento solene da entrega dos três prémios da Estoril Sol, foi Catarina Gomes, vencedora do Prémio Agostina Bessa Luís, que usou da palavra Este é um prémio revelação. Revelar é, no dicionário, dar a conhecer determinado facto de que ninguém tem ainda, conhecimento, torná-lo público. Neste caso posso dizer que este foi também, um prémio de revelação para mim mesma, deu-me a conhecer que eu era capaz. Vejo-me, então, com a enorme honra de receber um prémio literário com o nome de Agostina Bessa Luís, no ano em que se assinala ao centenário do seu nascimento. Já João Tordo sublinhou que, o que me importa nos livros é a ideia de Patos, em grego, sofrimento. O denominador humano não é estarmos em sintonia, mas é estarmos em conflito, sendo que o grande e principal conflito é connosco próprios. Escrever um livro como felicidade permitiu-me observar a fúria que Patos desencadeia numa personagem queixotesca. Mas também a inevitabilidade da mudança nas nossas vidas, sobretudo quando somos novos. Por sua vez, Zeferino Coelho, distinguido com o prémio Vasco Graça Moura, afirmou ter ficado honrado com a distinção. O prémio evoca um nome de grande prestígio nas letras portuguesas. Vasco Graça Moura foi um grande escritor. Bom prosador, excelente poeta, brilhante ensaísta. Foi também um editor notável. À frente da imprensa nacional durante alguns anos, deu a esta editora um dinamismo e uma relevância na vida cultural portuguesa que ela poucas vezes tinha atingido na sua longa e rica história. Logo na abertura da cerimónia, Mário Assis Ferreira, referiu, A promoção da cultura é um desígnio que nos acompanha desde sempre nesta casa e ao qual nos queremos manter fiéis. Sejam quais forem as vicissitudes, pois estou certo que, a aposta na cultura e no espetáculo continuará a ser um objetivo estruturante da Estoril Sol. A confirmar-se, como justamente esperamos, a renovação do contrato de concessão que nos foi atribuído. Pela primeira vez, há mais de 60 anos. É em períodos complexos como este que ainda respiramos com o turismo em fase incerta de recuperação. E as incógnitas inerentes à hotelaria, à restauração, à indústria de entretenimento e aos casinos físicos. Que precisamos de responder com energia, criatividade e determinação. Não me canso de repetir. Desde há mais de três décadas, que temos um compromisso com a cultura e com as artes. E somos egoístas como o Sob-Ser essa revista de vanguarda, multipremiada no país e no estrangeiro. Que, ao longo de 22 anos, se transformou numa publicação de culto. Um milagre de sobrevivência concluiu.